Fala galera, voa de luta! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Resenha aqui no UFC Fight Pass. Nosso programa semanal toda sexta-feira, uma hora da tarde. Estamos aqui firmes e fortes com o comentarista da casa e uma celebridade, uma personalidade da luta ou não. Então, hoje recebemos um cara aqui que, pô, esse aqui é casca-graça. Esse cara é casca-graça, Felipe Sertanejo Arantes. Que prazer estar aqui contigo, cara. Bom demais. Estou com, acho que, os dois maiores ícones do esporte aqui, cara. O que é isso? Eu não estou puxando o saco, mas é a realidade, né? E eu estou falando do que a gente escuta nos bastidores. Me dá o teu número de pix. Depois dessa, eu vou me dar um pix. Não, mas é, cara. Mas é, eu falo que assim, a luta em si, a arte marcial, ela traz uma emoção pra gente, assim, muito grande. Mas vocês conseguem transformar, potencializar essa emoção. Ah, legal. Muito bem. Eu falo que muitas vezes a narração, a luta às vezes nem é tão legal assim, mas a narração, a emoção que vocês transmitem, e você só consegue passar essa emoção se você ama o que você faz. Ah, isso com certeza. Então, cara, é nítido o que vocês amam, o que vocês fazem. Então, assim, e é passado na televisão, por isso que potencializa absurdamente. Pô, que bom ouvir isso, né, cara? Ótimo, é mais de um ex-juntador. Não, mas eu não estou falando pra puxar saco, não. É a verdade mesmo. É a verdade mesmo. Se de Beck é maravilhoso, porque a gente está, realmente a gente ama o que a gente faz, está muito feliz de estar aqui, né, cara? Exatamente. É paixão pura, né, cara? É amor mesmo, por isso são tantos e tantos anos vivendo esse esporte. Então, primeiro, quando eu olho um lutador chegando, ele se transformando, aí eu vejo o cara, assim, num evento pequenininho, ninguém olha pro cara, de repente o cara se transforma, tá no UFC, eu acho, pô, eu fico, eu me emociono, imagina o cara. Impressionante. É muito legal, cara, é muito legal. Eu sou muito grato, assim, por tudo que a luta trouxe pra mim, sabe? A gente tem, hoje, claro, nossa equipe ficou muito grande, mas a luta em si só, assim, ela não traz só pro atleta o lance de você lutar, de sair na porrada. Eu acho que o tatame, ele ensina coisas que a vida não consegue ensinar. E eu costumo falar que se eu pudesse escolher entre colocar um filho meu numa faculdade ou num tatame, não tirando a importância da faculdade, espero que as pessoas me entendam, mas eu acho que o tatame consegue ensinar coisas que muitas vezes a vida não ensina. Questão de princípio, questão de lealdade, questão de hierarquia, questão de respeito, você saber atacar, você saber defender, você saber andar pra frente e saber recuar. E a vida é isso. E o tatame ensina isso diariamente. E tudo que você faz no tatame, na luta, existe uma consequência. Então, se você pegar o que o atleta vive, você consegue levar pro empresarial, você consegue levar pro empreendedorismo, você consegue levar pro business. Por isso que eu falo, coloquem os filhos de vocês no tatame, porque eu tenho certeza que ninguém vai se arrepender. Já deu pra perceber que o papo com o Filipe Sertanejo aqui no resenha de hoje vai ser bom demais, né? E ó, pra você que tá com a gente nas redes sociais... sociais no YouTube. Já assinou o Fight Pass? Ainda não? Então a hora é agora. O QR Code vai aparecer aqui na tela, você aponta a câmera do seu smartphone, cai na página de assinatura e faça parte do nosso time Faixa Preta, o equivalente a R$ 24,90 por mês. Você assiste a todos os UFCs do ano. Séries, documentários, pô, tá rolando Fight Inc., tá rolando Turf, daqui a pouquinho começa o Contender. Você quer assistir a luta do Carlão no UFC 15? Tá lá. Você quer assistir a luta, as lutas de quase 10 anos de carreira do Filipe Sertanejo no UFC? Tá lá também. Então você tem um cardápio completo na palma da sua mão, aonde você estiver com o UFC Fight Pass. Espero vocês, hein? Filipão, vamos começar... Cara, é muita coisa pra gente conversar e começar aqui a falar, né? É... Primeira coisa que eu quero saber. O apelido Filipe Sertanejo é porque você foi criado no interior de São Paulo, tocando as vaquinhas, não tem nada a ver. Cara, não tem absolutamente nada a ver. Na verdade, a minha esposa costuma falar que eu não nasci nem em São Paulo, eu nasci no Morumbi, né? Porque assim, eu nasci ali a minha vida inteira ali, meus pais moram ali, a nossa academia, a nossa equipe ali. E o sertanejo, ele veio... Na minha infância, eu passei um tempo numa cidade chamada Araxá, em Minas Gerais, porque a família, por parte de mãe, eles são de Araxá. E eu escutava muito música sertanejo. Aquela época do Zezé de Camargo, Bruno Marrone, essas coisas, né? E aí eu comecei, eu gostava de sertanejo, só que era uma época, cara, que ninguém gostava de sertanejo. Sertanejo não é o que é hoje. Sertanejo era tido como música de corno, né? Imagina um moleque de 10 anos de idade, chegava aqui em São Paulo e escutava Bruno Marrone, Zezé, você fala, meu, que moleque louco, velho. Que maluco, de onde veio ele? Que maluco. E quando eu comecei a lutar, é engraçado porque nos treinos com o Diego, a gente colocava música do... Eu tinha uma playlist, né, que a gente colocava pra treinar e aquilo vai servindo de gatilho, porque toda vez que você começa a dar porrada, escutando uma música, aquilo entra como se fosse um gatilho. Então, independente da letra da música, por exemplo, eu entrava nas minhas lutas com uma música que diz, me diz o que você quer que eu te faça e eu te faço amor. O que tem a ver, cara? Tem nada a ver, né? Tem nada a ver, os caras entravam com eu vou te matar com o nego drama e eu, tipo, nada a ver. Só que a música, internamente, me trazia essa vontade de lutar porque eu acostumei a treinar com a música. E aí eu falei, cara, já que eu treino escutando sertanejo, vamos botar o chapéu logo, vamos, é. Aí você vestiu o personagem. Aí eu vesti o personagem, mas de sertanejo eu não tenho nada, cara. Aí depois que eu fui aprender a andar de cavalo, tocar violão, porque eu falei, cara, já tem que fazer jus ao apelido, né? Alguma coisa eu tenho que ter. E aí foi isso, cara. E foi isso. E você falou aqui no ponto, aproveitando o teu gancho, quando você treinava com o Diego Lima. Você é o aluno 01 do Diego Lima. E é legal a gente posicionar isso, falar pra galera. Muita gente começou a assistir MMA, assistir UFC há poucos anos. Depois que você já tinha parado de lutar, você parou ali em torno de 18, 19, né? 2018, 2019. Muita gente começou a acompanhar a UFC há pouco tempo. E muita gente hoje ouve falar da chutebox, já vem logo o Charles Dubrox, aquela galera braba da chutebox ali, o Alan Porosso, que é, veio depois de você, mas é das antigas também. E do Diego Lima. Você foi o aluno 01, você foi o primeiro aluno do Diego. Como é que surgiu essa amizade de vocês e essa relação de aluno professor, Felipe? Eu fui o 01, cara. Tem uma frase desse Santomar de Aquino que eu gosto muito, que diz, ser amigo é você amar as mesmas coisas e odiar as mesmas coisas. Não tem como você ser amigo de alguém que odeia aquilo que você ama. E o Lima foi, eu chamo o Lima de Di, às vezes eu posso falar Diego Lima, mas talvez eu vou falar de Di. Ele foi um cara assim, que eu conheci ele de forma natural da vida. Ele tinha um pet shop na época e ele dava aulas, porque ele substituiu o Luiz Azeredo. O Luizinho foi morar em Curitiba e o Lima assumiu a academia. E ele começou a dar o treino na época, eu treinava taekwondo com 10 até os 12 anos mais ou menos. E aí um dia eu conheci ele lá no pet shop e falei, cara, eu dou aula de Muay Thai, por que você não vai lá experimentar e tal? E eu fui, com 13 para 14 anos de idade. Na academia de vocês? Na academia, que hoje é a nossa academia. E desde então eu nunca mais saí de lá. Abandonei o taekwondo, comecei a treinar Muay Thai e ali nasceu o treinador e nasceu o primeiro atleta da chutebox. Ali que nasceu a equipe praticamente, né? E vocês já começaram a chamar de chutebox Diego Lima ali, naquele momento? Na época nós éramos chutebox e a gente carregava o nome do Luiz, porque o Lima na época ele não era nem faixa preta. Então, obviamente, ele se tornou a faixa preta muito rápido, porque a gente começou a treinar, começou a entrar nos eventos de Muay Thai e Amador e a gente começou a tomar uma proporção muito grande ali em São Paulo, né? Nos eventos. E aí ele adotou, pegou o nome Diego Lima e formou a chutebox Diego Lima. E eu fui o 01. Entendi. Isso foi em que ano? Rapaz, que ano? Eu tô com 36, eu tinha 14, 22 anos atrás. Caraca, 2002. 2002. 2002. Isso é bom de conta, hein? É um bom tempo. Eu ia demorar uns 10 minutos pra fazer. E o Luizinho foi pra Curitiba, né? Treinar na chutebox. Foi pra Curitiba. Ficar lá na chutebox. E a influência, assim, do fato da chutebox raiz, né? Na matriz, digamos assim, de Curitiba, Vanderlei, né? O Pelé na época ainda, o Ninja. O Shogun nem tava no auge já, o Shogun, nessa época. E como é que foi essa influência dos caras, né, cara? Pra você saber que a chutebox tinha ali uma marca tão forte e poderosa e encabeçada pra esses caras, né? Vanderlei, Shogun, Ninja, Pelé, um pouco antes. Pelé foi um pouco antes, né? Foi um dos caras que começaram ali toda essa saga da chutebox. Como é que era isso pra vocês? Carol, eu lembro que assim, quando a gente treinava, era complicado porque aqui em São Paulo a gente não tinha um espelho, assim. Alguém pra você se inspirar, pra você falar, cara, se a pessoa tá do meu lado conseguir, eu também consigo. A gente não tinha, cara. Era simplesmente um cara que tinha um sonho de ser treinador, um moleque que tinha sonho de ser lutador, mas a gente ia muito pra Curitiba. E eu lembro que quando a gente ia pra casa do Luiz, que a gente assistia os treinos, o Vanderlei, o Shogun, o Ciborgue, eu olhava aquela cena dos caras se batendo e era numa casa adaptada. Tipo, tinha o Rudimar, o Rafael. Eu falei, mano, esses caras são loucos, velho. Porque assim, o treino dos caras era absurdo, era pisão na cabeça, tiro de meta, era regra de outro evento. E eu lembro que eu falava, cara, eu acho que não é isso que eu quero pra minha vida, ou não? Não é bem isso, não? Não, não, não. Eu comecei, mas que... E aí, cara, você vive naquele ambiente, você começa a fazer parte daquilo, né? Você começa a tomar aquele sonho pra você. E a gente voltava pra São Paulo meio que abastecido, sabe? Empolgado, né? Empolgado, Zé, fala, cara, a gente, se tem pessoas do nosso lado que estão lá, que são bons, a gente tá no caminho certo. E a gente começou, eu e ele. Treinava duas, três vezes por dia Muay Thai com ele e a gente foi, começou desse jeito. Mas nessa época aí, o teu foco era só competir o Muay Thai ou você já pensava no MMA? Não, só o Muay Thai. Eu nunca pensei em lutar MMA, na verdade. Eu sempre lutei o Muay Thai, a gente lutava vários eventos. E surgiu o primeiro evento lá em Curitiba, que era um evento dos mestres de Curitiba. O Curitiba é o berço, né? Sim, é um pólo. Da luta. E eu lembro que o Lima foi me testar. Ele falou, cara, eu vou botar você pra fazer um evento de três lutas. E aí ele me colocou pra lutar e eu acabei nocauteando os três caras. E quando eu fui ver, eu já estava numa final. E pra você ir na final, você precisava já lutar profissionalmente. Você tirava a caneleira, tirava o capacete e você se profissionalizava nesse evento. E aí eu lutei esse profissional. Tipo, eu tinha três lutas amadoras. E tinha o Vanderlei Silva de um lado, o Shogun do outro assistindo o evento. E eu falei, cara, os caras que eu assisto o dia inteiro estão me assistindo. E eu nocautei esse cara no primeiro round também. Então ali a gente começou, acho que ele entendeu, eu falei, cara, tem talvez um talento. E ali foi nascendo, foi muito natural essa... Não foi nada planejado a chutebol que se tinha ali. Foi natural, foi bem natural. O teu crescimento ali. E um teste de fogo, né? Sim. Três na noite não é pra qualquer um. Não. Eu já lutei. É difícil porque não é só físico, é mental também. Porque tem empolgação da vitória. Quando você ganha... É, ganhei! Só que não, 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 calma. Calma, mais uma. Não ganhei, não, não, calma, meu filho, tem mais uma. É muito... Você trabalha muito a mente nesse processo de três lutas na noite, né? Exatamente. E ali eu comecei a lutar vários outros eventos de Muay Thai, né? Eu sempre gostei muito de Muay Thai. Só que chegou num determinado momento que a gente falou, cara, eu tô saindo na porrada porque o Muay Thai machuca muito, né? Muito, né? As pessoas acham que não... Machuca mais pro MMA? Cara, eu acredito que sim. A Tainara Lisboa, que é a bicampeã mundial de Muay Thai na Tailândia, falou isso pra mim. O Muay Thai machuca mais do que o treino de MMA. Eu tive a oportunidade de me testar no K1, né? De lutar K1 profissionalmente. E eu falo, cara, machuca muito mais. Machuca, cara. E eu lutava já, vale tudo durante um bom tempo. Sem luva. Sem luva, valendo cabeçada, valendo tudo. E eu falo, o treinamento específico e a luta do Muay Thai, ela machuca mais, cara. Machuca mais. É, normalmente você sai de uma luta de Muay Thai e você fica duas semanas ali com a canela, com coxa, cotovelo. Porque você não tem uma válvula pra você segurar, pra você, enfim. Você não consegue fazer nenhuma transição. É porrada, porrada o tempo inteiro. E eu lembro que... Só que na época, os eventos de Muay Thai, eles não pagavam muito bem. Eu fazia duas lutas, uma luta, ganhava tipo 200 reais. Isso quando pagava, né? E aí chegou no momento que a gente... Como a gente começou ir muito pra Curitiba, a gente entendeu que era natural que o esporte fosse pro MMA. E aí eu comecei a treinar o jiu-jitsu. Comecei a botar o kimono, confesso que eu não gostava, mas eu treinava porque é necessário. E eu achei que eu tava pronto, Carlão. Faixa branca, jiu-jitsu. Tá bom. Aí os caras me botaram um cara que na época, acho que era campeão brasileiro, chama Felipe Vidal, um cara muito bom no jiu-jitsu. E eu lutei com esse cara, eu estreiei no MMA com ele. Eu tinha acho que 18 anos de idade. No profissional já. No profissional. Foi a minha estreia no MMA. Tua luta no Shardog, a primeira luta no Shardog é essa? É essa. Esse negócio de lutou 10 vezes amador, comigo não teve nome. Foi direto. Eu falo pros meninos hoje lá, vocês têm muita coisa boa que eu tive que batalhar. E aí eu lembro que começou a luta, e eu falei, ah, fácil, né, cara? Vou bater nele, se ele me botar pra baixo eu dou um sprawl. Simples. Simples. E aí começou a luta, aquilo na cabeça, e quando eu fui ver ele tava nas minhas costas me estrangulando. Eu falei, cara, o que é isso, cara? E eu fiquei muito, muito pé da vida. Eu falei, não é possível, cara. Eu fiquei muito, muito frustrado, assim. E aí no dia seguinte, cara, eu botei kimono, comecei a treinar jiu-jitsu duas, três vezes por dia, pra nunca mais passar por isso. Interessante, né? Não pra lutar jiu-jitsu, mas é por medo. Eu falei, cara, eu não quero mais ser finalizado. E sabe o que é louco? O Felipe tem 18 vitórias, 13 pela Via Rápida, 7 nocautos e 6 finalizações. De tanto treinar pra se defender no chão, ele virou um finalizador. Sim. Porque quase metade das vitórias pela Via Rápida são por finalização. Você acabou, apesar de você, ou seja, acabou de falar pra gente que não curtia muito treinar ali, gostava mais da porrada, porque você vê, a tua base é essa, você acabou lapidando o teu jogo e se tornando um bom atleta de jogo. Mas isso não é tão incomum para os strikers, porque como todo mundo sabe que, pô, pra lutar com um cara que é muito bom em pé, você tem que derrubar, esse cara começa a criar habilidade de defesa. E a primeira defesa que ele faz é a guilhotina. Então ele começa a prender uma guilhotina pra não ser derrubado ou, se for, ele pegar. E aí ele começa a entender que se ele der um knockdown, ele pode usar o ground and pound. E geralmente quando você começa a bater no cara, o cara vem de costas. Aí vem o mata-leão. Então existe uma ligação com isso. E curioso, aí você pode falar isso pra gente, que você colocou perfeito, Carlão, mas eu percebi que você tem algumas vitórias por armlock na guarda. Aí já porque é bem territorial. Ele gostou do negócio. Ele gostou do negócio, é isso. Eu tenho, inclusive tem um bônus que eu ganhei no UFC, uma finalização, um armlock na guarda. Eu por bar, de bar, acho que eu lutei contra, se não me engano, com o Ives Jaboim, e ali eu ganhei o bônus com uma finalização. E na outra luta eu também finalizei no armlock. Eu tive dois armlocks seguidos no UFC. Você estreou no UFC em? 2011. 2011. E como é que foi a tua transição já ali do Maitai pro MMA que tu explicou? Como é que foi esse processo de lutar regionalmente até chegar a oportunidade pra lutar o UFC? Porque foi o que você falou, né? Você foi o primeiro atleta da equipe do Diego. Hoje em dia você tem o Contender, hoje em dia você tem o Charles puxando a fila. Você tem muito mais visibilidade na equipe, né? E hoje o esporte cresceu absurdamente mais. A gente tá falando aí de 2011, 2012, quando você fez essa migração, que foi justamente naquele período de boom ali, né, Felipe? Como é que foi essa oportunidade? Foi o primeiro UFC Rio que teve, né? Cara, foi um momento muito doido na nossa vida, assim, porque foi um momento que eu tava pensando em parar. Mas você já tava lutando MMA regional? Já tava lutando MMA. Já tava com umas lutas ali? Quanto lutas você tinha? Eu tava com umas lutas, eu devia ter umas 11, 11... Pô, já tinha lutado bem. É, tinha algumas lutas já. E aí, só que cara, você imagina, um cara de 20 anos de idade, 21 anos de idade, a gente sabe que pra você chegar no UFC demora. Você precisa trabalhar, você precisa se sustentar, você precisa ter a sua vida. E eu não conseguia me sustentar com as lutas. Mas você tinha... A tua família te apoiava, te ajudava? Não, me apoiava, me apoiava. Tipo assim, eu nunca tive problema, assim, com... Eu não tenho uma história triste, sabe? Um cara que precisou batalhar, não. Eu sempre tive tudo, a minha família sempre me deu, na medida do possível, tudo do bom e do melhor. Só que, cara, eu sempre fui uma pessoa muito independente. Eu queria ter as minhas coisas, eu queria conquistar as minhas coisas. E eu cheguei uma vez pro Lima e falei, cara, eu acho que a gente foi até onde a gente conseguiu. Eu não vejo mais a gente indo pra frente, porque, cara, a gente tá tentando, a gente tá tentando. E nós tivemos essa conversa lá na academia, numa mesa lá na academia, que na época não era a nossa academia, era uma outra academia. E aí ele sentou assim, ele falou, cara, eu vou te pedir só mais uma chance. Confia em mim. Eu vou te pedir uma chance, eu vou fazer o que eu puder pra te botar num evento. Num evento bom, que vai te pagar bem. E ele correu atrás de tudo quanto evento no mundo e me botou num evento lá em Atlantic City. Só que não era o UFC, era um outro evento. E aí, cara, na época eu ia ganhar 1.500 dólares com passagem. Já era uma bosta. Não, 1.500 dólares na época era... E eu falei, não, acho que agora vai. Faltando duas semanas a luta caiu. Putz. E aí eu fiquei duas semanas sem treinar, muito assim, desgostoso com a carreira. E eu tava em casa e ele me ligou chorando, cara. O Didi é um cara muito emotivo, né? Porque quem não conhece o Didi... Ele falou, cara, eu pedi pra você confiar em mim e o nosso maior sonho acabou de acontecer. O UFC me mandou um e-mail, eles querem que você estreie no primeiro UFC Rio Brasil que vai ter, que é o UFC lá no Rio de Janeiro. E aí eu falei, cara, a ficha não caiu, assim, a gente se emocionou muito porque, de fato, éramos só nós dois, né? E quando eu fui ver, cara, só que ele falou, ó, só que tem um problema, eu lutava até 70 quilos. Ele falou, só que tem um problema, eles querem que você lute no meia-meia e a luta é aqui 10 dias. Só isso, só isso. Você pesava, tava com 80 quilos na hora. Quase isso. E aí eu falei, cara, a missão dada é a missão cumprida. E a gente começou a treinar, treinar, treinar e a ficha... E contra quem? Fala pro Carlão. Contra só Yuri Marajó. Eu tava lá. Brabo. É. E aí quando eu fui ver, assim, quando caiu a ficha, eu tava sentado numa sala gigantesca, assim, com os caras que eu era fãs aço, com o Daniel White, o Daniel White jogando Melhor Luta da Noite, não era fixado o valor da Luta da Noite. Não, era ali. Eu lembro que ele dava na hora da telha lá, eu acho que era 150 mil dólares, era uma coisa assim... E eu falei, caraca, velho. Cheguei. Quando eu fui ver, eu tava dentro do octógono já. Então, assim, foi muito rápido essa questão do UFC. E você bateu o peso? Bati o peso. E como é que foi pra cortar 14 quilos, assim? Cara, foi uma das piores guerras da minha vida. Foi bem complicado. E a gente não tinha muito esses macetes, né? A gente ia perguntando pra galera como é que é. A gente não se perdia tanto peso na época. Então, a gente ia pra sauna, ia pra correr, ia pra banheira, ia pro sol. A gente ia tentando. Fazendo o que dava. Não era tão profissionalizado como é hoje. E aí, conseguir bater o peso foi uma luta muito boa. E ali foi uma coroação da nossa equipe, assim. Tipo, chegou, né? Chegamos. E o que mudou ali, Felipe? Depois que você assinou aquele contrato, que você fez a primeira luta. Qual foi a chave que você virou ali? Tipo assim, putz, que você saiu de quase desistindo pra estar lutando o maior evento da minha vida do mundo. Cara, eu acho assim, eu sou cristão, né, cara? É difícil eu falar da minha carreira sem falar um pouco disso. Eu acho que sempre quando a gente tá perto de conquistar alguma coisa, a gente passa pelo deserto, né? E é batata, cara. Quando eu sentei, assim, quando eu entendi, eu falei, cara, eu tava num deserto, sabe? Deus tava me preparando. Porque Deus testa a gente, né, cara? Você quer mesmo. Então, você vai ter que passar por uma batalha. E é uma batalha interna, né? A maior guerra de um atleta é interna. E ali, cara, eu só conseguia ter gratidão, sabe? Falei, cara, que bom que eu não tomei o caminho mais fácil. Porque desistia muito fácil. E ali, cara, quando a gente saiu do UFC, embora eu tenha perdido a luta por pontos, a gente saiu muito orgulhoso, sabe? Do começo da nossa trajetória. E aí, ali, na época, o UFC chegou com um boom muito grande, né? Quando a gente foi ver, eu tava indo nos programas, eu tava... Eu lembro que a gente voltou do avião, o comissário de bordo anunciou a gente, deu parabéns. Eu falei, cara, tipo, foi uma loucura, assim, na minha vida. Mas foi muito gratificante, cara. Eu confiei no Lima e não é à toa hoje que ele é o que é. E tem tantos atletas no UFC, tantos outros atletas. É porque é um cara que ele tem uma visão muito pra frente. E ali, vocês tinham uma conversa da academia. Você falou mais de uma vez aqui que a academia não era de vocês. E essa academia se tornou de vocês a partir daí? A partir daí. Como é que foi essa história? Quando a gente, nessa conversa, eu até esqueci de falar, ele falou, cara, me dá uma chance o dia que você entrar num evento grande, o dia que você entrar no UFC, nós vamos comprar essa academia. Essa academia vai ser nossa. Ele já te propôs sociedade ali? Na hora. Porque o Diego, eu conheço ele desde os 13, 14, né? Ele é meu padrinho de casamento, padrinho dos meus filhos. Meus três filhos chamam ele de padrinho. E ele não sai da minha casa. É um cara da minha família. E a sociedade é um casamento, né, cara? Você é pra ter um sócio e é um casamento que deu certo. Porque assim, a gente se entende, a gente gosta, é o mesmo pensamento. E aí, nós compramos a academia e hoje é a Chutebox ali na Joveningron, que é o primeiro tatame que eu pisei na minha vida. Eu sou sócio dele. Muito legal, né? Essa história de treinou ali, começou ali, foi no pet shop, levou o cachorro? No pet shop, fui lavar o cachorrinho com o Didi e virei sócio dele. Virei sócio da academia. E ele virou padrinho dos teus filhos, virou teu irmão. Esse que é mais bonito ainda. Com o treinador, irmão, tudo. E o que é legal é a gente trazer o Felipe aqui e bater esse papo, ele contar um pouco da história dele. E não só da tua história, né, Felipe? Porque a tua história, ela ramifica e ela abre caminho pra história de vários atletas. De vários. De várias famílias, amigo. Olha só que louco. Tu já parou pra pensar nisso, cara? Parei, cara. Já parou? Você transforma vidas, né, cara? É emocionante, cara. O que você e o Diego desbravaram ali, que era mato, o negócio que era mato no início, desde botaram o primeiro tijolinho, que você falou, aquele tatame ali. E olha o que vocês construíram, cara. E pouca gente sabe que o Felipe, ele é sócio do Diego até hoje e tá, é sócio da Chutebox. Porque fala muito de Chutebox, Diego Lima, né? Carrega o nome dele. Mas o Felipe tá junto. Só que você trabalha mais nos bastidores, né, Felipe? Qual que é a tua atividade principal lá no Instituto? Cara, hoje é muito mais assim... Hoje ele toca o Instituto sozinho. O Instituto, o que que é? O Instituto é um espaço onde nós treinamos os atletas e a gente acolhe muitos atletas de outros países, inclusive. Então, lá no Instituto existem os apartamentos que a gente montou pros atletas e lá a gente também tem um projeto social, que a gente treina uma criançada que não tem condição... Aquela como da favela que tem ali, todo mundo daquela favela? Ali é o Paraisópolis. Paraisópolis, a maior favela de São Paulo, né? É, uma das maiores, acho que deve estar já a maior. A gente atende umas crianças do Casa Alar Batista. Ah, que legal. Que é uma instituição muito legal, eles atendem 550 crianças, então a gente traz essas crianças pra junto dos atletas. Entendi. Então, é o mesmo espaço onde a criança que mora numa comunidade, ela vê o Charles, ela vê o Alan, ela vê o Willicette, ela vê os ídolos dela. Então, a gente quis mesclar pras crianças entenderem que é o mesmo ambiente e que é possível chegar. E que ali é uma escola boa, uma escola que a gente carrega muito a questão dos princípios. Acho que é uma das poucas academias e equipes que o Lima, ele nunca fechou acordo com nenhum atleta. Muito pelo contrário, as portas, elas estão abertas pra quem quiser entrar e da mesma maneira pra quem quiser sair. E saem poucas pessoas, porque veem que de fato ali é um pouco diferente. O ambiente é bom, né? O ambiente é bom. E vocês não oferecem só luta, né, cara? Também tem outras, gestão, aprender, gestão financeira, inglês, Aula de inglês, noção de direito jurídico, alguma coisa assim. Então, a gente tenta trazer um pouco pros atletas essa noção básica pra gerir a carreira, né? Porque o atleta emocionado ganha nos dólares, vai comprar um carrão, né? Eu passei por isso, né, cara? É, todo mundo já passou por isso. É, não tinha aula na verdade. Eu não passei não, mas tudo bem. Eu queria comprar um carrão com dinheiro de baluta, mas não tem. Na verdade, isso não é só para o atleta, isso é uma questão do brasileiro, né? O Brasil não tem, você não aprende no colégio gestão financeira. Então, e o dinheiro é emocional. O dinheiro é puramente emocional. Então, você sempre projeta, quando chegar lá, como é que você projeta o que chegou lá? Comprando, consumindo. Então, se você não tiver essa cultura da gestão financeira, você se perde no caminho. Perfeito. Então, esse trabalho feito na chutebol é de suma importância, porque chega um moleque lá do interior, aí imagina, ele olha pro Charles do Bronx, aí, pô, cara, quero ser igual o cara. É o cara de Lamborghini. É o cara de transgaroma. Mas é normal, o cara, pô, você é igual o cara, você começa a querer se espelhar naquele cara, em tudo que ele conquistou. E se você não tiver alguém ali para te mostrar o caminho, realmente você pode tropeçar. Tropeça. Não, pode, e a gente teve alguns exemplos, né? Então, eu sou um exemplo disso, eu não tenho vergonha de falar. E eu, se eu tivesse uma noção melhor, eu não teria feito tanta besteira na minha carreira. Mas, então, eu tô muito lá mais pra estar com os atletas mesmo, assim, pra ajudar no que eu posso. Tenho outros projetos fora da academia, que não é voltado pro esporte. Mas, é o meu ambiente, cara. Você passa a tua experiência lá pros caras. Isso, isso, isso. Mas você tá mais de frente o quê? É na academia mesmo? É na academia. Entendi. Mas o instituto, que é onde treinam os atletas, eu tô praticamente todo dia também. Ah, entendi, entendi. A academia, só pra explicar pra galera aqui, é uma academia comercial. É uma academia comercial. Você vai treinar jiu-jitsu, muay-tai, tem musculação também? Tem musculação, primeiro andar é musculação, o segundo é o tatame, onde a gente tem todos os treinos. E lá você tá todo dia lá, de frente, lá, fazendo... Todo dia, né? Todo dia, né? Mas, assim, dá uma passada, dá aquela olhada. Eu tô passando ali, é, é. Poxa, que legal, Felipe. E você tá lá todo dia, o Lima vai falar, ah, é, você tá todo dia lá. Ah, de vez em quando eu tô lá. Entendi, entendi. E aí vocês criaram esse laço maravilhoso e desagou. E você tocou nesse ponto, cara, eu tava pensando só na questão dos atletas e dessas famílias dos atletas, mas a coisa é maior ainda, porque tem esse contato com uma molecada de comunidade carente, então o espectro, o impacto na vida das pessoas é muito maior, cara, é muita gente que esse negócio chegou no ponto de abranger, né, cara? Cara, eu vou te falar uma coisa, é muito complicado você chegar pra uma sociedade que não vive o esporte e colocar na cabeça dessas pessoas que o esporte muda a vida, porque você precisa viver aquilo pra entender que, de fato, o esporte pode mudar o futuro de uma criança. Só que, muitas vezes, como é que você vai falar isso pra dona Maria, que mora numa comunidade, que tem quatro filhos com quatro maridos diferentes, com filho entregado, como é que você vai falar isso pra ela de que o filho dela precisa estar inserido no esporte? É complicado você, ela precisa de várias coisas, outras coisas pra sobrevivência dela. Mas o esporte, cara, eu acho que ele é um dos principais antídotos pro nosso presente, sabe, tudo que a gente tá passando, independente de lado político, o esporte precisa estar inserido nas escolas, ele precisa ser quase que uma obrigação pras crianças. Uma matéria mesmo, né? É, tem que ser uma matéria, e não como uma educação física, você tem que pegar o teu filho, você tem que colocar o teu filho num tatame, porque, de fato, ali ele vai aprender muitas coisas, sabe? Eu acho que a gente não teria tantos problemas se os pais tivessem esse tipo de pensamento. Deixa eu ver se esse cara tá falando a verdade, deixa eu colocar meu filho lá. Em dois, três anos, você pode ter certeza que teu filho vai ser outro filho. Ah, sem dúvida. Se você ver o modelo americano, o modelo norte-americano é um modelo realmente que mostra pra gente como que o esporte muda, como o esporte transforma, e ele já está inserido na sociedade. O olhar que você tem que ter pro esporte é um pouco diferenciado, não é a lazer. O esporte, ele realmente, ele além de ter atividade física, né, o bem-estar físico, ele é uma ferramenta poderosa de desenvolvimento pessoal, cara. É. Pra você desenvolver a pessoa como um bom ser humano, com caráter, e isso os Estados Unidos fazem como ninguém, né? É. E existe uma história também, e é legal a gente entrar nesse assunto, pegando esse gancho de vocês, vocês estão falando do esporte do lado mais lúdico, né, que faz essa interação. Nem todo mundo vai estar no esporte pra virar um competidor de ponta. Não, é a minoria. De altíssimo nível. É a minoria. Nem todo mundo tá pronto pra passar pelo processo que vocês, no caso, vocês passaram. Porque o Felipe, apesar de ser muito jovem, 36 anos de idade, já é um senhor aposentado. Já é um veterano. Já é um veterano. Parou com 30 anos. 30 anos. 30 anos. Nem no auge, cara. Eu não consigo nem falar pras pessoas que eu sou aposentado, fica triste, né? Não é, cara. Eu sou aposentado, cara. Você é muito novo, cara. Pois é. E eu queria explorar um pouquinho mais essa coisa do alto nível, que assim, muita gente olha o atleta ali, saindo na mão, lutando, pá, encarando, mas não vê o que acontece nos treinos, nos bastidores de lesão. Você acha que as tuas lesões fizeram você ter uma carreira mais curta? Como é que foi essa decisão? Melhor, como é que foi essa decisão de falar assim, cara, eu vou parar aqui com 30, eu não quero esticar a corda. Foi porque você se machucou? Foi porque você queria dar mais foco pra sua família? Conta pra gente. Foi uma decisão, existem vários fatores, né? Mas eu acho que o principal deles é que eu deixei de gostar um pouco do processo, sabe? Pra você lutar. As pessoas falam da luta, mas a luta é muito rápida, né? São três rounds de cinco minutos. É complicado falar, mas o Carlão sabe disso. É o mais fácil. A luta é o que você ama fazer. É igual você jogar bola. Não é mais legal jogar bola? O problema é o treino. O problema é você ter que acordar cedo. O problema é você mesmo estar lesionado, precisar treinar. É você precisar focar 100% na luta. É você precisar passar por cima de qualquer lesão. E tem o processo de perder peso também. Então a gente precisa... Não existe atleta de alto rendimento sem estar 100% conectado no tatame. Você precisa estar ali, viver o tatame. E eu tava num momento da minha vida onde eu já não me sentia tão conectado. Eu já queria... Eu já tinha uns olhares pra outras coisas. Questão de academia, questão de abrir outras coisas. E o resultado chega. Quando você vê que o processo não é mais aquilo que você ama fazer, isso te traz um resultado. Então eu comecei a ter algumas derrotas na minha carreira, que foi por conta disso. Eu comecei a treinar menos. E eu, num auge do UFC, onde eu era pra estar engolindo o treino, eu já fazia um treino por dia. Deixava vez que eu nem ia treinar. Não queria, mas tá ali, né, cara? É. Era como se eu não quisesse largar aquilo, sabe? A decisão em si, ela foi fácil, mas eu entender o processo foi bem complicado. Foi uma questão de... Eu tive que ter várias conversas comigo mesmo, cara. Tipo, cara, será que eu não gosto mais de fazer o que eu faço? Ou será que eu tô cansado de fazer o que eu faço? Ou será que talvez eu não me sinto merecedor daquilo? Existem várias dúvidas que o atleta traz consigo, né? E fora essas lesões também, né, Carlão? Eu tive uma lesão muito séria, eu tive paralisia facial uma vez. Eu tive uma operação no pé, um acidente que eu tive. Uma paralisia facial por quê? Por conta de algum golpe? Por conta de um golpe no treino. No treino? No treino. Uau. Eu fiquei seis meses, cara. E assim, eu simplesmente... O meu rosto voltou por um milagre, porque não tem muito o que fazer. Cara. Eu rompi o nervo trigêmeos do rosto. Então, esse meu lado esquerdo... Soco? Foi um soco. Tominhas, Alan, quem foi? Não, cara, foi um cara... Não precisa contar o santo. Já sei. Não, e pior que não foi uma pancada, foi tipo muito conectada. Pum, sabe como... Pelo nervo, né? Pelo nervo, não tem jeito. E ali, assim, o meu rosto ficou totalmente deformado, na hora. Na hora. A gente correu para o outro socorro, falou, ó, teve um rompimento e assim... Não tem o que se você ligar os nervos. Ou volta ou não volta. Fratura é uma coisa. Eu tive fratura numa lá. Mas foi lutando, né? Tomando umas porradas. Aí, eu realmente fiquei muito tempo sem conseguir comer direito. Tomando sopa ali. Quando eu falava, me incomodava. E até hoje, quando eu passo a ser a mão determinada, eu sinto ainda uma nervosa... Uma coisa incrível. Comigo é a mesma coisa. Só que o nervo é muito pior. No meu caso, foi a fratura. O seu nervo é muito pior. É, e aí teve as lesões também. Nasceu o meu primeiro filho também. A gente começa a colocar um pouco na balança, né, Carlão? A gente sabe que o atleta, cara, é um esporte agressivo. Não dá para falar que não é. Você corre risco de, de repente, acontecer alguma coisa com você. A gente sabe que existem alguns atletas que levaram a carreira um pouco mais onde não devia. E que têm uma certa dificuldade de se comunicar. Enfim, cara, é pancada na cabeça o tempo inteiro, né? E eu comecei a colocar na balança se realmente era aquilo que eu queria. Falei, cara, meu filho nasceu, eu tenho outros jeitos de me manter, de ter a estrutura da minha família. E eu já não gosto mais do que eu faço. Então, eu tive uma decisão depois da minha luta no UFC de Singapura. Contra aquele chinês que... Eu sou ruim de lembrar os nomes, tá? Dos caras. Que está ganhando tudo também agora. Ele é um chinês lá do Alfa Meilo. Song Yadong. Song Yadong. Eu lutei com ele e foi o meu único nocaute na minha carreira que eu sofri. Eu nunca tinha sido nocauteado. E ali eu fui nocauteado, cheguei no hotel, fiz um texto de despedida, de esporte e tal, e mostrei para o Lima. Falei, Diego, estou tomando essa decisão. Ele leu, eu falei, não, cara, não faz isso não. Você acabou de perder a luta, calma. Você está muito... Emocionado. É, emocionado. Vamos esperar amanhã. Falei, cara, é uma decisão. Eu vou postar agora porque eu estou decidido. E eu nunca me arrependi disso. Ah, legal. Eu nunca me arrependi. Eu já tomei uma decisão dessa na emoção. Eu entendo o que o Lima falou para você, porque eu já tomei uma decisão. Não, eu não quero mais lutar. Você voltou depois? Voltei, mas não devia ter voltado. Sério? Porque eu já tinha minha mentalidade em outras coisas. É que eu tinha feito um plano. E eu não queria parar com esse plano no meio do caminho. Eu tinha um plano de aposentadoria. Aonde eu ia parar, como eu ia parar, quando eu ia parar. Eu queria controlar o meu tempo. A gente não controla, cara. O tempo a gente não controla. E é aquilo. Você tem que... É uma decisão difícil parar, né? Mas assim, foi uma decisão sábia. Eu não me arrependo. É claro que dá aquela vontade, né? Quando a gente vê os meninos treinando. Mas aí você olha para o lado, tem um cara perdendo peso ali. A vontade passa rapidinho, né? Não, não, não. Não, não. Não, não. Isso, não. Esses dias a gente estava com o atleta nosso lá perdendo peso. Cara, meu. Aquele processo absurdo, né? E eu olhava e falava, não. Cara, não. Começa a lembrar, relembrar, né? Agora, você falou uma coisa aqui que me chamou a atenção. Você falou que a tua última contra o Song e a Dom, que hoje é top do mundo, na categoria peso galo. Peso pena ou peso galo? Peso galo. Peso galo. Você falou assim, pô, nunca tinha sido nocauteado. Tu é um cara de, sei lá, 30 lutas, você deve ter, ou perto disso. E esse é um ponto muito sensível. Isso é perigosíssimo. Você nunca foi nocauteado, nunca tinha sido. E eu tinha travado guerras épicas. Mas eu lembro da tua luta contra o Miltinho Vieira, que foi um empate, foi uma guerra. E é perigoso. É que nem o Glover fala, né? Quando ele aposentou, ele falou, é que eu sou duro demais para o meu próprio bem. Você aguentar muita porrada pode ser um problema para o teu futuro. Porque, no final das contas, o nocaute é uma forma do teu corpo, teu cérebro se defender. Fala, ó, desliga, que tá, meu irmão. A luz tá acesa, desliga. E se você não tem esse mecanismo do desliga muito fácil, é o famoso queixo, o cara que tem muito queixo, isso para a vida, para o longo prazo, pode ser um problema. Então, talvez, e eu não digo nem talvez, né? Possivelmente, essa tua decisão de parar naquele momento ali, aos 30 anos de idade, você poderia estar chegando no teu nível técnico e físico, se você, de repente, desce... Não tô botando minhota na tua cabeça, não. Mas se, de repente, desce ali um ano, um ano e meio para voltar, você poderia voltar num segundo momento e chegar no teu auge, como aconteceu com o Charles. Sim, sim. Você viu chegar e tudo ali. Mas foi uma decisão sábio, você entendeu aquilo e, cara, não se arrepende, o que é mais bonito. Você hoje tem saúde, tá super são, condições perfeitas. De estar com a tua família, são quantos filhos você tem hoje? Três. Três filhos. O esporte me deu tudo o que eu precisava, tudo. Tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou é por conta do esporte. Não só na questão financeira, mas o mais importante é a minha família. Eu conheci a minha esposa através da luta, no UFC. Eu lembro que quando eu lutei lá no UFC de Fortaleza, que eu subi na grade para comemorar... Godofredo Pepey. Contra o Godofredo Pepey. Eu subi na grade e eu joguei o braço, assim, para a galera e eu estava apontando para a minha futura esposa, cara. E você não sabia que ela estava ali? Mas você já conhecia ela? Conhecia de vista, assim. É, da TV, né? Quando eu vi que eu estava, tipo, eu fiquei meio sem graça, assim. Eu falei, nossa, eu estou apontando ela, vai achar que eu estou cantando ela. Mas estava mesmo, né? Afinal das contas, cara, acho que Deus preparando as coisas. Preparando. Casei, cara. Tenho os meus filhos, tenho as minhas coisas. Acho que a gente molda muito o nosso caráter no tatame, né? Com certeza. Então, cara, eu tenho tudo. Eu não tenho um ar para falar do esporte. É um esporte fantástico. Eu acho que quem tiver oportunidade, quem tiver essa chama no coração, sabe, de que quer isso, o cara siga, porque é um negócio que transforma a vida de todo mundo. E legal você falar isso, a sua maturidade, né? Isso é maturidade. Você parar, pensar e você analisar os prós e contras, né? Colocar a balança. É difícil você fazer isso, né? Você tem que ter muita maturidade para fazer, porque é um lado emocional, você está envolvido com aquilo, vira um estilo de vida. É diferente de você simplesmente ser um atleta. É um estilo de vida, é um pouco mais profundo. E hoje, cara, você, como é que você vê? Hoje tem uma galera lutando, hoje o MMA é um, né, os holofotes estão ali no UFC, a Chutebox é uma das maiores equipes do mundo. Como é que você passa, cara, essa tua vivência para os atletas? Porque você vê ali várias emoções, várias vidas e várias cabeças. Como é que você, com todo esse teu background, toda essa tua experiência, passa para esses caras? Olha, não vai por ali não, calma, você, entendeu? Como é que você faz isso? Eu procuro falar através do que eu vivi. Eu procuro sempre trazer algum momento da minha carreira para aquele momento que o atleta está passando. Então, não adianta a gente ficar falando se a gente não viveu, sabe? Eu vejo muitos atletas que às vezes querem desistir, sabe? Que está difícil. E é nesse momento que eu mais pego o cara, assim, e falo, cara, se você está passando por isso é porque você está no caminho certo. Porque não existe nenhum triunfo, cara, onde você esteja numa estrada linda, maravilhosa, cheia de flores, cara. Você tem que passar pelo processo. Só que hoje a gente tem uma maturidade da equipe muito grande ali. Se o cara chega ali dentro da Chutebox, ele sabe que ele está um passo de entrar. Porque ele está treinando com os melhores atletas do mundo. Ele está saindo na porrada com os melhores. E eu falo, não é porque é a minha equipe não, mas todos que estão ali têm condição de estar lá dentro. Todos. É questão de oportunidade, é questão de tempo, é questão de um UFC muito atleta hoje em dia, querendo entrar. Mas eu procuro trazer um pouco mais as minhas experiências, assim, até a questão de perder peso. Às vezes os atletas querem mudar de categoria, então eu tento falar, cara, vamos tentar adaptar. Então, mas trazer isso aí. E me diz uma coisa, você, como o primeiro atleta da equipe, primeiro cara a chegar no UFC ali no mais alto nível, como é que foi a chegada? Depois de você, veio o Tominhas Almeida ou veio o Alan? Veio o Thomas. Você que levou o Thomas para a academia, como é que é? O Thomas é da região ali também, né? É, ele é da região também. Ele treinava numa outra filial, que era do Tragante, né? A Shooter Box Tragante. E a gente começou a juntar as equipes, né? A Shooter Box do Tragante com a Diego Lima. E aí teve um momento que ele tomou a decisão de ficar com a gente. E ele era muito bom no Mai Tai, o Tominhas. Ele lutava muito Mai Tai na época. E aí foi o mesmo processo que eu. Falei, cara, agora eu acho que vou começar a treinar Jiu-Jitsu para me ganhar para o MMA. E era do teu peso, né? Era do meu peso. Era do meu peso. E aí depois veio... O Alan já treinava na época, só que o Alan foi contratado há pouco tempo. Tipo, há três anos, três, quatro anos. Sim, sim, sim. Então, o Alan... Mas ele estava pronto desde aquela época lá. Desde aquela época. Há dez anos atrás eu já ouço falar do Alan. Desde aquela época. O Alan é um exemplo vivo de que, cara, não importa se você está no começo. Se tem isso no coração, você não pode desistir, cara. Sim. Porque o Alan teve mil e um motivos para desistir. Ele esteve com a gente aqui. Vieram vários atletas depois dele que entraram. Ele poderia ter chegado e falado, não, cara. Tipo, não... Só que o Lima sabe segurar muito bem isso. Falei, calma, cara. Tipo, a sua hora vai chegar. Calma, confia. E a gente confia nele, cara. Confia porque ele construiu o que ele construiu, né? Sim. E aí a gente começou a treinar. O Charles, na época, já treinava com a gente, né? Mas não era da equipe, né? A gente fazia alguns treinos juntos, né? E aí a gente foi juntando a molecada ali do bairro. Foi treinando todo mundo e foi vindo gente. A gente foi... Uns saíram, uns entraram. E foi ficando só os bravos. Eu lembro da tua geração. Você, o Tominhas, o Alan, por o osso. O Charles, bem dizer que já fazia essa... Acho que vocês... O Charles depois. Mas eu lembro de vocês três, cara. Vocês três eram ali a linha de frente, os principais. Você e o Tomas já no UFC. O Alan, pô, batendo em todo mundo no Brasil, lutando outros eventos fora. Sempre naquela ali, pô, vai ser contratado ou não vai. Tá quase, tá quase. Até que ele conseguiu entrar, né? Por conta de mil e uma coisas que aconteceram na vida dele. Ele contou pra gente, né? Eu lembro muito bem de vocês três, assim. É, foi os três. Os três escuteirinhos ali que começaram. É, caraca. E a tua trajetória... Qual foi o momento máximo, assim, da tua trajetória? Que você tava no teu auge dentro do UFC, Felipe? Cara, eu acho que foi essa época do UFC de Fortaleza. Que eu consegui engrenar algumas vitórias. Eu tenho um card um pouco inconstante, muito por conta daquilo que eu fazia. É culpa inteira minha. Essa questão de treinar pouco, de achar que, ah, não, já treinei, não preciso treinar de novo. Eu não tenho problema nenhum de falar, sabe, né? Tipo, no sentido de... Pode soar um pouco pesado a palavra, mas, entre aspas, um pouco de arrogância. Que passa da autoconfiança pro excesso de autoconfiança. É quando você acha que você já não precisa treinar mais. Eu lembro, eu vou contar essa história, acho que ninguém sabe, cara. Eu lembro que o Lima, quando ele fechou a minha luta com o Josh Emmett, ele falou, cara, tem essa luta com esse cara aqui, é um cara muito duro, nocauteador. E ele me mostrou os vídeos do Josh. Eu falei, mano, eu vou matar esse cara na porrada. Tipo, sabe, um excesso de confiança que, às vezes, é perigoso pro atleta. Então, essas minhas atitudes durante a minha carreira de... Eu nunca, nunca na minha vida neguei uma luta. Quantas vezes o Lima me ligou e falou, cara, surgiu uma luta aqui três dias. Eu falei, cara, tô pronto, eu não tava nem treinando. E eu ia e lutava, eu não tô nem aí, porque a gente ama o que a gente faz. Eu queria que tivesse uma categoria que não podia treinar. Categoria ótima. O cara vai ficar filmando, não pode treinar, velho. Só pra entrar lá e lutar. A categoria off. É, a categoria off. Três rounds, dois minutos. Aí vai estar lá até hoje. Então, assim, eu tive um pouco disso. E eu levo isso muito pros atletas hoje. Cara, eu tenho derrotas por minha culpa, porque eu não treinei. E se eu pudesse voltar atrás, eu não trocaria a questão de aposentadoria de jeito nenhum. Mas, com certeza, a minha trajetória no evento seria outra. Eu deveria ter treinado mais, deveria ter me dedicado mais. Deveria ter arcado com esse compromisso de viver a luta. Então, cara, é o que você faz. Você tem que viver aquilo 24 horas por dia. Tem que viver o processo. Não tem como você buscar atalhos no processo. Não, não tem. Tem que viver o processo. Você pode até fazer, mas o resultado chega. A vida é feita de escolhas, né? A vida é feita de escolhas, né? A vida é feita de escolhas, né? E eu plantei essa época, eu fiz muito isso. Eu tive umas derrotas por conta disso, por falta de treino. E o Lima acabava a luta e falou, você sabe que você perdeu, né? Eu falei, sei. E aí eu treinava, ganhava. Aí ele voltava, perdi, você sabe que você perdeu, né? Eu falei, sei. Caraca. Aí você voltava, dava um gás, aí ganhava. Então, assim, dependia basicamente de você. O atleta é isso, cara. É você e um cara, depende daquilo que você fez lá atrás. Ali você só tá colhendo, cara. O que você fez lá atrás foi um treino. Foi a luta. A luta você já fez. Entendi. Agora o resultado vai ser lá dentro. E o resultado vai ser de acordo com aquilo que você fez lá atrás. Como é que foi a tua luta há um mês atrás, dois meses de camp? E aí eu sabia que muitas das derrotas eu não tinha feito uma luta na qual eu deveria ter feito. Cara, o teu depoimento é um depoimento muito lúcido. Muito sincero. Porque, assim, muitos atletas devem pensar o que você pensa, mas não vão externar isso, né? De matar no peito e falar, cara, eu não venci porque eu não treinei o suficiente. É autorresponsabilidade, né? A verdade é essa. A palavra é essa. Agora tem um outro lado da moeda também. Quando, às vezes, o cara perde e ele, às vezes, não consegue entender que o adversário é melhor do que ele. Sim, sim, sim. É, é. Então, são dois lados ali que são profundamente algo que vive na cabeça de todo lutador, né? Esses esportes individuais. Você depende de você, né? Obviamente, a equipe tem um fator muito importante, mas você e o cara, um olhando para o outro, a luta, principalmente, e eu acho que o octógono, eu acho que não tem nada tão extremo e tão intenso como isso. Eu procuro lutas, outros esportes, nada tão intenso, quando dois caras fecham uma gaiola, um olha para o outro e fala, cara, eu tenho que arrancar a tua cabeça. Eu não tenho nada contra você, mas eu tenho que arrancar a tua cabeça. E ele pensa a mesma coisa. Eu não tenho nada contra você, mas eu tenho que arrancar a tua cabeça. E esse processo de você vencer e perder tem duas coisas. Um é esse, a autorresponsabilidade. Pô, eu não tenho o suficiente, eu não fiz o suficiente. Ou aquela noite que eu devia estar dormindo, eu estava na rua, saí. Ou aquela vez que eu quis tomar cerveja e tomei, que eu não neguei. Tudo isso passa na cabeça, né? Eu tenho certeza que isso passou muitas vezes na sua cabeça. Não, muitas vezes. Eu tenho essa consciência de que tem três, quatro lutas aí na minha carreira que o cara era melhor que eu. Eu precisaria evoluir muito no esporte para ganhar desses caras. Mas muitas das minhas derrotas eu tive chance clara de vencer a luta. Clara, assim, que você fala, mas por que eu não fiz isso? E eu acredito muito, cara, é complicado a gente colocar Deus no meio das coisas, mas eu acredito muito que é como se Deus tirasse e falasse, cara, você não merece. Porque, de fato, os dois que estão ali estão treinados, estão prontos. Os dois são filhos de Deus, então a gente tem que ter isso também na nossa cabeça. Mas alguém fez mais do que o outro. Então eu tive algumas lutas que o cara tinha tudo para eu ganhar. Tudo. Tipo assim, armiloque encaixado, guilhotina encaixada. E eu não ganhei, cara. É o merecimento, né? É o merecimento. É o merecimento. E é aquela coisa, você reproduz o que você treina. É, exatamente. Se você não treina o suficiente, você não vai conseguir reproduzir aquilo que você treina, mesmo que você seja um gênio. Enfim. E isso é muito importante você ter a noção. Essa noção muito legal de você saber, esse cara é melhor do que eu. É uma luta que eu vou ter que depender de algo mais ali, de muita vontade, de muita raça, para superar esse cara. Melhorar tecnicamente. Esse cara é melhor do que eu. E aí eu vou ter que me superar mentalmente para ganhar esse cara. E é muito legal esse momento que o atleta tem dele mesmo, né? Que aí é uma luta interna. Que é duro o atleta assumir isso, né? Poxa, é uma guerra. É uma guerra. É uma guerra. Você sempre acha que você é o melhor, que você vence todo mundo. Mas a gente tem que ser... É o que você falou. A palavra que você falou para mim é o que resume a minha vida. É a autorresponsabilidade, cara. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que a gente faz na nossa vida. E a gente está nessa geração de que sempre joga a responsabilidade para o outro. Ah, porque aconteceu aquilo, porque aconteceu aquilo, porque aconteceu... Cara, é a sua responsabilidade. A vida é sua. A vida é sua. A profissão é sua. Por mais que você tenha uma equipe te treinando, na hora que fechar o octógono, é a tua cara que vai estar lá para tomar porrada. Então, se você não tiver 100% focado, preparado e ali, cara, você vai colher. É, com certeza. Você falou de adversário e tudo. Você citou o nome aqui do Josh Emmett, que era um cara que o Diego falou, ó, esse cara é duro. Você falou, ah, vou matar esse cara. Ele vinha da categoria de cima. Ele era 70 quilos, né? O cara brabo da Alfa Meio lá, o Josh Emmett, luta até hoje em alto nível, né? Estava perto de disputar o cinturão. E muita gente fala que ele é um cara que pega muito, que bate muito forte, né? O cara do outro, você não ganhou, você perdeu. É o meu primeiro round que o diga, né? É, e conta pra gente como é que foi aquilo ali, Felipe. Cara, eu lembro que assim, eu tomava umas porradas e eu caía, assim. Eu não falei, o que tá acontecendo, cara? Isso aconteceu. Tipo, você entra sem querer no lugar, você começa a tomar porrada do contra o lado. E eu tomei quatro knockdowns no primeiro round. E eu lembro que eu sentei assim no banco, quando apitou o primeiro round, e eu cheguei pro Língua e falei, eu não tô entendendo da onde que tá vindo o chute dele. Se tá vindo por trás, se ele tá dando um rodado, o que que tá acontecendo? E ele falou, não é o chute dele, é a mão dele. Ele não te chutou no round. Eu falei, cara, mas não é possível, eu tô recebendo umas pauladas na minha cabeça. Não, e a potência, né? Parece um chute, né? Não, tem um vídeo meu que eu rodo, assim, os caras falam, mas você rodou de propósito? Eu falei, por que não, né? Eu dei um soco, eu rodo e caio. E aí, a gente veio com a estratégia e falou, cara, não para mais na frente dele, porque eu queria trocar porrada com ele. Só que eu trocava porrada com ele, entrava uma mão e eu caí. E eu falei, não, cara, tá alguma coisa errada. E a gente fez uma, a gente mudou totalmente a estratégia de bater, sair no segundo round. No corner. Mudou completamente, porque a gente não tinha essa estratégia de bater, rodar, porque ele é um cara que anda muito para frente. Eu falei, cara, a gente treinou. E é muito overhand, muito rápido. Muito overhand. E a gente treinou muito esse overhand dele. Talvez não tanto, né? Pensando agora, eu acho que eu não treinei tanto esse overhand dele. Ou ele é mais rápido do que você pensava, né? Eu acho que eu treinei não na velocidade C. Muito boa do Kevin Holland contra o MVP, que no intervalo ele fala para o corner, cara, ele é mais rápido do que a gente pensava. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Foi essa percepção que a gente teve. Aí o segundo round foi muito bom, o terceiro round foi muito bom. Acho que teve algum round que eu ganhei até. Foi uma luta muito boa, cara. Mas assim, ali... E engraçado, porque essa luta foi muito importante para mim, cara. Foi uma das lutas mais importantes da minha carreira. Foi antes do Yadong, né? Foi antes. Mas eu acho que para mim foi a luta mais importante da minha carreira. Por quê? Porque ali eu consegui testar o meu queixo. Tipo, de certa forma, tomar porrada e levantar. E tentar entender, assim, o quão pancada eu aguentava. O espírito chute boxe mesmo. E depois dessa luta, ele teve umas três lutas que ele botava a mão nos caras e os caras desmaiavam. Os caras simplesmente... Inclusive essa camiseta sua é um desses nocautes dele. Se eu não me engano, foi depois da minha luta. E aí eu falei, cara, ele bota a mão nos caras e os caras desmaiam. Então aí eu comecei a pensar. Falei, cara, eu tomei essas porradas também. E de certa forma eu caí e levantei. Então ali eu entendi. Eu falei, cara, eu vivi o esporte que eu deveria ter vivido. Porque esse negócio a gente sempre se questiona, né, cara? Tipo, cara, será que é isso? Será que é isso? E essa luta foi muito importante. E aí depois, eu acho que depois foi a com o Song. Foi o Edom. Foi isso mesmo. Cara, que trajetória. E nessa foram nove anos de evento por aí? Eu acho que foram uns nove anos. Uns nove anos. Guerras, batalhas. Guerras, batalhas. Foi muito... Cara, eu orgulho muito da minha carreira, sabe? Embora não foi uma carreira constante, eu acho que as próprias inconstâncias da minha carreira me trouxeram muito aprendizado para o pós-carreira do UFC. Hoje eu acho que eu tenho a cabeça, a mentalidade um pouco diferente por conta dos meus erros no esporte. Então, é... E eu procuro passar isso para os meninos, né? Tipo, às vezes os caras não querem treinar. Eu falei, cara, às vezes a gente tem que passar por esses obstáculos, porque é isso que vai te fazer crescer cada vez mais. E no final das contas, você hoje, um cara pai de família aí, família crescendo, daqui a pouco vai para o quarto, vai para o quinto filho. Falou que não vai parar de ter filho, não. Falou que Deus abençoar. É dos nossos. É dos nossos. Somando aqui, tem dez filhos aqui. É, rapaz. Não dá nem mole, não. Denear que é bom, tem que passar para frente. Passar para frente. O importante, Felipe, é que você se tornou um cara super bem resolvido com a tua vida. É. Pô, uma baita família, um baita de um casamento bacana. E, cara, está tudo bem. Você curtiu a jornada o tanto que você quis curtir também, porque não adianta também querer aquela coisa... Cada um é de um jeito, né, cara? Exatamente. E não adiantou também. Não adianta você querer forçar, às vezes, uma barra de uma coisa que... Você não estava mais feliz com aquele resultado. E está tudo certo, né? Está tudo certo. Tem que ter essa mentalidade. E, cara, parabéns pela tua trajetória de você ter feito tanto por tanta gente que o que você começou lá atrás. Eu acho que a maior lição, acho que o legado que você deixa, além do sangue e o suor derramado dentro do octógono, foi essa semente que você plantou lá atrás, junto com o Diego, de ter impactado e impactar tanta gente assim, cara. Eu acho que isso é fabuloso. Eu estava com muita vontade de ter você aqui no nosso sofá para a gente trocar essa ideia, porque todos que estiveram aqui falaram de você. O Diego falou de você, o Charles falou de você, o Thomas falou de você e o Alan falou de você. Então, sim, essa galera das antigas aqui, né? Fora os outros mais novos que a gente teve aqui. E que bom que bateu a agenda e você está com a gente para poder contar essa história da tua perspectiva. Então, o carinho das pessoas por você e a noção da tua importância para a equipe, acho que isso diz tudo sobre a tua carreira e a tua pessoa, meu irmão. Obrigado, mano. Só quero agradecer a tua presença aqui, cara. Uma boa árvore produz bons frutos. É isso. Exatamente. Léo, obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Eu sou muito honrado, cara. Muito honrado, assim, pelo Lima, pela nossa trajetória. É o que você falou, não é só o esporte. A gente mudou a vida, mudou o futuro de uma galera, né, cara? E vem mudando. E vem mudando, né? E não parou por aí. Independente se o cara vai chegar no UFC ou não, de certa forma ele vai mudar a vida dele. E sempre para o melhor, porque é o que o esporte traz. Então, eu sou muito honrado. Acho que Deus conectou as duas histórias ali justamente pensando em abrir esse leque para grandes oportunidades dos atletas. Maravilha. 2025, mais os dois filhos para a conta aí. Os meninos sim dá tempo. Dá tempo. Tem uns gêmeos aí, né? Maravilha. Galera, esse foi Felipe Sertanejo, Felipe Arantes, ex-atleta do UFC, sócio do Diego Lima na Chutebox. Espero que vocês tenham gostado. E, ó, continuem conectados com a gente. Tem muita coisa boa pela frente aqui no UFC Fight Pass, a casa do UFC. Valeu? Bom dia, boa sorte. Até sempre. Ei! 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 Tchau, tchau.